Aqui pessoal, ó, você tá com a modelagem da peça, então você passa ela pro tecido e risca, tá? Esse aqui é da manga, tá vendo? Muitas vezes eu tô fazendo o curso que eu tô pensando assim, pô, a pessoa muitas vezes tá lá, começou o curso sem a modelagem e nem nada, né? Então já fica bem mais complexo, né? Eu vou colocar, ver se eu coloco os vídeos de como criar modelagem aí, ou eu coloco lá no princípio, se eu já tiver criado. Aí vai ter a cena na playlist, talvez você não dê conta de criar modelagem, né? O mais complicado. E talvez esse curso já é mais antigo, né? E eu já parei de vender minhas modelagens no canal, pô, talvez não. Um curso mais novo. Ah, né meu, você fica velho, você vai criar o quê? Vai ter mais 20, 30 aneias, mas não sei se esse vídeo tem isso aí. Aqui é a parte do capricho. Aqui é a parte do amor. Vou cortar essa primeira parte. Eu acho que o amarelinho aí não tá dando pra ver quase, né? Aí que você vê, ó, tinha que ser um giz azul, mas... Não estamos no tempo de resposta, né? Vou deixar um pouquinho maior esse corte aqui. Aqui, tô cortando o pano do avesso e o elástico dele, esqueci de falar, tem que estar na posição certa. O elástico assim, não pode estar assim o elástico, né? É um tecido com elastano. Deixa eu ver o que é isso. Coloquei aqui, ó, em cima do outro. Certo que vai ser. Olha o que acontece, olha a largura da manga. Muito, muito larga, né? Caramba, aquele pescoço. Olha, eu tô com a régua aqui. Olha aqui, o bichinho aqui espeturado aqui. Aqui eu não posso descer direto pra lá. Você vê que eu vim aqui e desço mais reto aqui, né? Tem dois centímetros de costura. Pra ser agregado, né? Vamos lá. Vamos lá. Assim mesmo. Agora a chassa cê é vergonha. É, moleque cara, é muito doido, né pai? Muito doido, muito doido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar uma costurinha aqui. Vamos lá. É que eu voltei aqui, ele invertiu os lados, velho. Eu vou te contar, né? Eu acho que ele tá certinho, né? Um lado vai pro lado direito, outro pro lado esquerdo. Eu acho que é isso mesmo. É danado pra inverter essas partes aqui, ó. E aí a gente é meio coisa de mal na cabeça, né? Junta as duas partes aqui, ó. Vamos pra máquina? E aí a gente é meio coisa de mal na cabeça. E aí a gente é meio coisa de mal na cabeça.